Deus, quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Aí ó, agora é vocês, hein? Eles foram treinados, antes começaram eles queram prejuízo Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais É, então eu vou falar quem ganhou, hein? Quem ganhou foi Deus, irmão Então talvez, talvez você nem percebeu Mas você colocou Deus onde ele tem que estar No lugar mais alto da sua vida E pra Deus ganhar e pra ficar mais bonito Agora é todo mundo Primeiro da Total Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Quando eu disser Deus, vocês digam é mais Deus, é mais, Deus, é mais Glória a Deus Que Deus, é mais, Deus, é mais Que Deus, é mais Em sua vida Lembra o céu Deus, é mais, os corolos, caíetas, camaras Mais escutantes Que o circo de soleste Os palhaços É mais Que o vinho Qual das melhores Aterros Mas no final de semana Jogando Nunca se me perda Mais Que o cruceiro de luxo Peluru Vai, vai Do que seus pedagos Até os sete estrelas Em Dubai Mais Que esquiar Maribote Mais valioso Que os malotes De qualquer carro forte O GPS Perfeito Digo Caminho errado É mais seguro Que a segurança Os carros Brindam Mais Que tratada Fuzil Pistola É mais Que os quilos De craque É mais Do que seu craque Da bola Mais Que o Oscar Brindam Júlio Primeiro É o amigo Mais Real Não Abandona Você Na saúde Na doença Alegria Na depressão É ar No fundo Do mar É luz Na escuridão Deus, é mais Que diamante Que esmeralda Bem mais Do prêmio Da mega Senna acumulada Dinheiro Que dera A importe É sempre Dinheiro Estimulada Querem mais Vai ser Mata Vai ser O filho Planejar Pode Teotar E me herdeiro Pelo cifrão Quanto os caramões Se corromperam E majestosamente Deus é Quem se arrepender Não aprova o que você tem de errado Mas não deixa Tirar A você Porque ele é mais Orgulho Rancor Mais Que o show De quem perdeu É soberba De quem ganhou Mais Que bilgeiros Que Deus Satã Obama Mais Que os discípulos Que seguem os preceitos De Osama Bem mais Que reis Rainhas Reina dos ilusórios Mais Deus é Mais Deus é Mais Mata Simulor E a Prata E cura Rescata E salva E restaura Você é Rapaz Deus é Mata Deus é Mata Simulor E a Prata E cura Rescata Salva E restaura Você é E cura E prese Comprar Sem que Quero Consumir Dos Rebus E quer Busque o Dinheiro Tem mais Simulor Que Jesus Que fez Mesmo Pro Mundo Você vale O que Você tem É Mas Fazer O Mais Importante É O Que Você É O Seu Caráter Vale Mais Que um Cás E seu Testemunho É Mais Vale Todo Cás Vai Tudo Que o Mundo Dá Tudo Que oferece Estrutura Quebra Em Tempo Já Podrece Deus é Paz Que Qual Que Tem Material Que possa Ter A Cancela De LG Direct 3D Ele é Incomparável Inconfundível Inacreditável É um erro Impossível É que te dá A liberdade Enquanto Homem Constra a prisão Dá paz Quando Homem Provaca Destruição Quando Homem Te Menos Pesa Ele Te Dá Atenção Quando O Mundo Te Me As Postas Ele Escreve A Mão Quando Eu Ser Deus Vocês Digam É Mais Deus É Mais Deus É Mais Quando Eu Ser Deus Só sentir Não É Mais Deus É Mais Deus É Mais É Mais É Mais Que o Oro e a Prata Ele Cura Descarta Ele Salva E Restaura Você Rapaz Deus É Mais É Mais Deus É Mais É Mais Que o Oro e a Prata Ele Cura Descarta Ele Salva E Restaura Você não acaba